E aí pessoal, uma dica rápida e fácil pra empanar o peixe. Esse aqui é o filé, esse aqui é um cascudo, ele não tem espinha, ele é só espinhaça, bem simples. Pega um ovo, dá uma batidinha num prato, pega o peixe, dá uma passadinha a parede aqui no ovo, coloca na farinha de trigo, enrola bem na farinha de trigo, simples e rápido, nesses vídeos de 10, 20 minutos aí, aqui é vídeozinho rápido. Empanou, agora eu vou fritar e mostrar como é que vai ficar depois de fritinho, beleza? Prontinho, empanadinho, simples, rápido, quem gostou aí se inscreve no canal e me dá uma força aí, deixa o like e é nóis.